Música Uma ótima dica de viagem nessas férias são as praias do Nordeste e o Ceará possui algumas das praias mais cobiçadas do planeta. Embarque na Expresso Guanabara com destino a Fortaleza e conheça as praias paradisíacas do litoral leste. Morro Branco e Praia das Fontes, bem pertinho de Fortaleza. Morro Branco fica no município de Beberibe, a aproximadamente 90 quilômetros da capital. Lá você vai encontrar os famosos labirintos entre as falésias e as dunas que são, sem dúvidas, o maior atrativo para o visitante. São praias belíssimas a perder de vista, algumas com fonte de água doce e límpidas, brotando das falésias onde o banho refrescante é parada obrigatória. O artesanato também é encontrado nessa bela praia, inclusive com as famosas garrafinhas de areias coloridas, onde desenhos das mais variadas formas são minuciosamente feitos pelos habilidosos artesãos. Não deixe de fazer o passeio de bugue, que é deslumbrante, onde você vai curtir o caminho entre o mar e as falésias. E também aproveite para se aventurar em uma autêntica jangada de pescador nesse lindo mar. Coladinho ao Morro Branco, a encantadora Praia das Fontes com águas plácidas e mornas, e onde também se tem muitas dunas, falésias e até grutas. Além de águas calientes, no tranquilo mar da Praia das Fontes, também encontramos lagoas tranquilas, onde o turista pode descansar e esperar o pôr do sol, curtindo um visual pra lá de exuberante. E aí, gostaram das praias paradisíacas? É claro que sim! As empresas do Grupo Guanabara te levam a lugares encantadores do nosso Brasil. Até uma próxima viagem e aproveite as suas férias!